O Núcleo de Tecnologias Educacionais de Tubarão, ONTE, responsável pela formatação e distribuição, entregará os tablets para 21 unidades de ensino. O projeto, que faz parte do Pacto pela Educação, tem o objetivo de instrumentalizar e formar os professores e gestores das escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem.